Olá pessoal do canal da V10, atendendo a sugestão do nosso assinante Vinícius, nós vamos falar agora como viver de renda. Quais as aplicações que você pode fazer para atingir esse objetivo? Qual o patrimônio que você quer ter quando decidir se aposentar? Essa é uma pergunta difícil, a maioria das pessoas que chegam aqui na V10 não sabem a resposta de prontidão. Mas uma coisa é certa, todos, sinceramente todos sabem qual a renda que ele quer ter quando esse momento chegar. Para início de conversa, antes de mais nada, é preciso se planejar. Mas a não ser que você seja o filho de algum milionário ou ganhe uma herança de um tio que você nem conhecia, que caia do céu, ou ganhe na Mega Sena, não existe outro caminho a não ser poupar, poupar e poupar. Quando a gente fala em ter uma renda vitalícia, a gente tem que pensar quais são os investimentos que pagam uma renda vitalícia. Quais são os investimentos que não dão uma renda mensal para eu cobrir todas as minhas despesas, todos os meus custos de vida. Então eu vou enumerar três desses investimentos e depois eu vou te explicar qual é a carteira que eu montei em cima deles. O primeiro ponto, o primeiro investimento que eu queria te falar é justamente as ações. Mas como investir nas ações? Vamos pensar que a ação nada mais é que um pedaço da empresa, você está sendo um sócio dessa empresa. Então a gente tem que procurar qual é a ação, qual é a empresa que tem o maior, vamos dizer assim, o maior faturamento, qual é a empresa que lucra mais. Afinal, se eu quero ser sócio, se eu quero tirar um dividendo dessa empresa, eu tenho que procurar aquela empresa mais saudável. Eu não vou ficar procurando tradar. Mas quais são as características quando eu falo em uma ação? O primeiro ponto, que é uma vantagem, na verdade, é que uma ação tem maior liquidez. É diferente quando eu sou sócio de uma empresa física, que eu tenho o meu negócio lá e quero me desfazer dele, até arrumar um comprador é bem mais complicado. Acho que todo mundo que já tentou empreender vai ter total noção disso. Uma ação, a gente tem a facilidade de poder comprar e vender na bolsa. Então ela tem maior liquidez. No entanto, a gente tem que ter a noção que quando eu tenho que vender essa ação, eu posso ter um deságio. O preço que eu estou vendendo pode ser mais barato que o preço da minha compra. No nosso caso aqui, isso não vem tanto em questão, porque a gente está pensando em ter uma renda. Então eu estou pensando nos dividendos dessa ação. Ainda que eu tome todos os cuidados, existem alguns riscos implícitos quando eu falo em trabalhar com renda variável, que são essas ações. Que não necessariamente, eu posso dizer que não necessariamente, essa ação vai pagar dividendos. Mas uma vantagem, quando a gente fala em dividendos, é justamente que os dividendos dessas ações, elas não são atributados com imposto de renda. Então, assim, isso é um ganho tributário que a gente tem comparado, por exemplo, a renda fixa. Outro produto muito interessante, que tem sido muito bem trabalhado, e já a gente tem mais acesso a informações, são os fundos imobiliários. O fundo imobiliário é muito fácil de entender, principalmente na cultura do investidor brasileiro. Um fundo imobiliário, ele vai construir prédios e vender posteriormente, ou ele vai, por exemplo, ter diversas salas comerciais e alugar essas salas. E que é o que é a grande vantagem de se trabalhar com fundos imobiliários. Você, com um pequeno capital, você pode ser sócio, na verdade, de um grande empreendimento no centro da cidade. Ou então, de um shopping center. Um segundo ponto também, que é interessante, que a gente fala em fundos imobiliários, é justamente a questão da liquidez de novo. É muito mais fácil eu negociar esse fundo imobiliário na bolsa, do que eu ser dono de uma sala em determinado ponto da cidade e tentar vender ele. Quem trabalha com imóveis, quem já investiu em lotes, em imóveis, sabe o quanto isso é difícil. Assim como as ações, eu posso ter um deságio na venda desse papel. Os empreendimentos, de fato, eles existem. Então, se a gente tem um momento econômico não apropriado, a gente pode ter uma taxa de vacância. Para quem não está acostumado, a vacância é uma taxa de desocupação, por assim dizer. Então, se eu tenho um prédio com 20 salas, eu só tenho 10 alugados. Então, eu tenho 50% de desocupação. Então, eu estou ganhando menos aluguel desse imóvel. Um terceiro produto é a MTNB. Acho que o Mário já chegou a contar para vocês como eles funcionam. É muito legal a gente contar com o artifício de nos proteger da inflação. A MTNB vai fazer exatamente isso. Ela vai te pagar a inflação, mas uma taxa prefixada, que vai te dar segurança de ter um retorno real do seu investimento, independente do que aconteça com a nossa inflação. Que no nosso país é sempre uma pauta muito importante. Eu vou explicar o que eu fiz para o meu perfil. Eu coloquei 50% da minha carteira em títulos públicos, como a MTNB. Essas que nos protegem da inflação. Os outros 50%, eu dividi 25% em fundos imobiliários. E outros 25% em ações que pagam dividendos. Isso vai me dar um retorno aproximado de 9% ao ano. O cenário no mundo das ações, hoje, não paga isso. Mas é importante a gente falar que essas ações, no futuro, elas tendem a me render mais dividendos. Por quê? Essas empresas, com a melhora do cenário econômico, elas tendem a lucrar mais. E o meu preço de compra, ele foi bem mais barato do que o preço que ela vai ter lá na frente. Então, o meu rendimento, os meus dividendos, eles tendem a me pagar mais. Na casa dos 9% ao ano. O fundo imobiliário é a mesma coisa. Hoje, eles estão dando em torno de 9% ao ano. E a NTNB, hoje, ela está pagando 5,38% ao ano. Então, a gente fazendo uma média, a minha carteira global, de todos os meus investimentos, me dá uma renda mensal, uma renda mensal e real, de 7,5% ao ano. Entendeu como é que é a dinâmica de ter investimentos pensando na sua renda? Pois é. Agora, no nosso próximo vídeo, eu vou explicar exatamente quanto que eu preciso ter e qual que é a conta que eu devo fazer para ter uma renda de 10 mil reais. Aguardo!